olha eu aqui de novo aproveitar né que eu tô bem pra tá gravando olha como eu tô vermelha e suada não foi muito que eu cheguei lá de baixo aí eu tirei a blusa e eu vou mostrar também o que eu comprei aqui né porque precisava né tá dentro de casa né não não é só coisa que precisava de casa aí eu vou pintar meu cabelo só que essas tinta gente não comprei agora tá faz tempo que eu comprei eu acho que até filmei aí na época e quando eu faço banho de brilho rende só que dessa vez vou pintar eu não vou negar que vou colocar uma colherzinha do creme bomba bomba da salon line é a ventilador ligado gente tá muito gente meu deus do céu deixa eu ver se a caixinha que segura aqui esse treco porque eu estou mais pra lá do que pra cá peraí gente então pessoal é tá um calor mas tá o tempo fechando pra eu acho que meu pé tá assim ó porque a gente foi me de pé aqui na na maurício gale né onde uma vez eu fui aí quando eu catava latinha descendo aqui no lá pra lá né é tem loterica agora ali graças a deus né já é o terceiro mês que eu vou lá para receber bolsa milho que é bem mais fácil e aí eu fui na farmácia esqueço a sacola lá e aí na hora que eu tava na outra farmácia para comprar óleo de coco eu tenho aí os dois saquinho que eu comprei mas eu queria comprar mais eu lembrei eu vi a vitamina lá e perguntei para mulher a mulher aí eu lembrei que é dessa cola da vitamina aí vai eu e meu filho fomos na casa de ração onde eu comprei a ração por ratinho que só tá o tapuji agora a mãe eu não vi mais eu acho que realmente ela morreu mas não tá aqui ela não morreu por aqui algum lugar ela foi se o gato amarelo não pegou ela um gato que vem aí eu não falo nada porque ela tava debilitada né e os meus gatos não comem nem meus cachorros nem nada mas não tá não tá cheirando carniça não tá nada aí eu fui comprar a ração pra ele comprei uma quantidade que dava uns dois meses que é só ele agora e ele é filhote né então rende ele come bem com mas ele come qualquer coisa a gente precisa jogar tomate pipino tudo até então ele tava comendo a polenta com o arroz dos cachorros vou abrir a panela e deixar entrar lá comigo ele não chegou a entrar ele ele subiu e começou a comer né aí eu fui vou comprar então gente o que acontece só tem um pouquinho dessa pinta preta aqui mas eu tenho uma fechada lá aí eu tenho esse vermelho amore que eu também tenho uma fechada mas só tem um pinguinho de cada um e esse é caju púrpura que também tá pela metade eu vou misturar tudo e vou pintar o meu cabelo ó tá tudo assim pela metade porque eu tô bem debilitada porque que tá pesado porque elas têm água oxigenada e isso daqui é essa aqui não tem água oxigenada eu usei dessa vez mas tem isso aqui ó ó pequenininho o vermelho amora o preto azulado também olha bem pouco quase igual e eu vou por tudo só essa que tinha água oxigenada essas daqui que eu fiz banho de brilho umas sete vezes porque é rende gente ó dois eu vou usar e eu colo eu vou usar esse daqui porque tem duas né tinta daquela isso aqui eu vou guardar essa que a gente vai jogar fora ah eu preciso da luva tá aqui dessa vez eu vou usar a luva porque é banho de brilho é é tintura mesmo como eu falei vou ver se eu coloco é uma colherzinha eu não sei se eu põe um pouquinho de óleo de coco mas eu acho que não só vou pintar eu ia fazer hoje aquela hidratação capilar mas não vou vou fazer amanhã ou sei lá sexta ou sábado tá não vou fazer agora a minha irmã eu dei um pouco pra ela gostou essa daqui é volume 40 é raro né será que eu comprei isso daqui coloquei ali dentro porque eu tenho mais água oxigenada jogada por aí tá é uma delas eu usei para dar uma bela de uma estregada no banheiro com paz e dentes gente tirou hein tirou bastante aqui eu não tive paciência de coisa bastante lá mas tá bom gente eu vou fazer um negócio aqui que eu quero depois mostrar o que eu comprei ali embaixo não é muita coisa mas eu vou mostrar tá primeiro vou pintar o meu cabelo lavar 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 não vou pintar e venho já gravar aqui pra vocês tá então bora lá mexer com isso ai meu Deus do céu vou passar o óleo da paixão aqui assim porque eu não gosto de pintar do qual disso porque mancha né tudinho gente olha como eu estou vermelha do sol que tá aqui demais olha pra ajudar ó quebrando bem aqui assim olha isso ontem fiquei esmalte aqui base mas hoje alguma coisa eu fiz e Deus aí eu vou ter que tirar porque na hora de lavar o cabelo vai enganchar então vou ter que tirar bom pessoal deixei lá mexendo daqui para mostrar essas coisinhas que eu comprei tá não é muita coisa que nem eu falei até porque não pode estar gastando muito dinheiro o meu filho falou que viu o ticket o ticket vai cair de duzentos e pouco gente eu falei pra ele comprar mistura porque graças a Deus a roça jovem que tem comprar mistura e eu acho que tem que comprar dois pós de café e comprar pelo menos mais dois pós de café né mas tá bom pessoal vamos lá bom pessoal ignora aqui porque olha aí não tem espaço sabe eu vou aí tô batendo o cabelo cheio de tinta negócio olha eu vou é depois tirar essa coxa aqui pra lavar e as duas eu tô mostrando o travesseiro laranjada que aquele dia eu falei que ia tirar e não terei eu virei ao contrário travesseiro dormir e vou tirar essa cortina também porque da chuva começou a embolorar ela tem várias partes dela que tá com embolorando assim bom pessoal isso daqui olha ele tem um negócio de colocar deixa ele ali que depois eu mostro ó aqui eu fui na lá do real e isso aqui gente eu comprei esse tempo atrás uma só né eu paguei 1,25 essa aqui é um no chão ó 1,25 é esse de queijo pizza e churrasco comprei outra torneira ali para a pia ah tá vou explicar o porquê gente isso daqui eu fico atando duas ou três porque eu tenho pressão baixa aí de noite eu como duas ou três bolachinhas eu comprei essa daqui pra eu conseguir dormir a pressão estabelece beleza eu consegui dormir então eu tinha comprado uma só e foi no pagamento isso daí então no pagamento foi então hoje é dia dezesseis então de dezesseis dias eu tive que fazer render dezesseis dias um pacotinho de bolacha lá na cozinha gente tá aquela lá de ferro né mas ela é muito ruim de fechar então eu comprei essa simples mesmo até eu ter condições de comprar uma outra melhor que não seja desse jeito que seja um pouquinho mais alta porque eu não gostei muito de torneira baixa não pra falar a verdade eu tô acostumada desde que eu mudei aqui eu coloquei aquela que vem com filtro tudo e ela era bem alta eu só terei ela porque tava dando problema tava caindo toda hora se olhada se olhada se olharem bem a pia lá do meu banho da minha cozinha vai ver que tá toda furadinha assim sabe era de cair que é terra né não sei de cair o negócio que abria ela do lado daí tem ainda a gente tem mas vou misturar lá no outro lá porque às vezes a gente usa muito né isso daqui foi numa farmácia eu fui lá pra comprar o coisinho só de óleo de coco não tem então eu comprei esse daqui né é eu tenho ainda os dois saquinhos que nem eu falei pra vocês tem que procurar ali pra pra mim saber onde é que tá é 7 e pouquinho ele agora deu uma aumentadinha era mais barato ó 7,90 aí na outra farmácia gente esqueci daqui lá na outra farmácia certo que a mulher guardou pra mim eu comprei isso aqui gente olha mas você não encostou a porta direito e tá batendo aí tivemos que voltar tudinho depois que eu vim da casa de ração eu tava quase já no meio do caminho aí eu vi a vitamina lá e lembrei o que acontece gente eu comprei isso daqui pra mim a mulher falou que é muito bom ela não engorda mas ela abre um pouco o apetite e olha quantas vitaminas tem é uma por dia até então eu vou ver se tomo uma já né porque dá pra dois meses ó né vamos ver se der o mês que vem eu compro 59 reais tá gente essa daqui essa daqui ó 59 real eu achei que o o door flex tá meio carinho né mas teve desconto 68 centavos deu 6,17 gente olha o tanto que eu paguei pra eu esquecer ainda lá dentro ai que raiva ai isso aqui também é na loja de um real ó comprei outro ó 4,50 eu devia ter lá comprado dois tinha esse e tinha um azul e branco eu devia ir pra dois esse daqui o mês passado eu fui lá também comprei que nem eu falei pra vocês né ai eu comprei mais de novo ó 2 real cada um então compensa comprar meu lusta móveis era muito velho ai eu comprei esse daqui porque a única coisa mesmo que eu tiro pó com lusta móveis é a raque mas ai eu vou limpar aqui meu quarto também quando eu for limpar eu vou passar eu vou passar porque eu adoro lavando tinha jasmin né que eu também gosto mas não comprei ai eu comprei isso daqui né porque só de uso na obra aquela outra que tá lá com a maite tá até saindo tudo isso aqui gente e pra lavar esse tapete aqui eu gosto de usar isso aqui ó pra ir puxando eu fico de joelho nele e ó como é que tá sujo né eu vou abrir agora esse daqui também que eu comprei na loja de um real gente eu paguei 19 reais 19 é olha aqui isso eu tô mentindo eu fiquei boba a hora que eu vi eu não acredito ó pessoal aqui ó negocinho de detergente de pôr o sabão parece que não tem tampa esse negócio de pôr o sabão e o cestinho de lixo que nem eu falei se incomodar muito lá na pia eu trago aquele pro meu quarto porque eu fico pôr no lixo em sacolinha aí o maté eu falei mãe por que você não traz então o desse daqui que tá lá eu falei porque é muito grande ele é porque você pediu pra pôr no meu quarto eu falei porque lá o Samuel pica muito papel e o meu não é papelado nem nada é por exemplo tem coisa de de remédio né quando acaba essas coisas assim ó a maior não é muito tchanal em já fiquei estressada ó é de abrir ó ele não fecha direito tem que prestar atenção porque os queridinho aqui vai fazer em aca ali e isso aqui gente eu vou deixar guardado porque ainda tem lá no banheiro e isso aqui por enquanto não vou colocar por enquanto não vou limpar a casa é e eu preciso ver esse negócio parece que não vem a tampinha nesse daqui eu vou dar uma olhada pra ser que tá aqui dentro ali eu comprei mais o papel higiênico ali embaixo 12 reais esse aqui paloma e eu coloquei aqui a ração dos cachorros porque eu gostosinho aqui tava querendo pegar né aí ó tá faltando gente coisa aqui isso aqui é do ratinho peguei 10 reais vai durar muito pra ele ó é essa coisa que é de um passarinho aí né aí eu comprei esse daqui e a ração era pra tá aqui na ração o saquinho eu vou dar uma procurada o óleo de coco também já vou guardar eu vou dar uma procurada e já mostro ó se eu mereço ó tentando na ração dos cachorros que tem lá ainda eu comprei 10 real e vou misturar mais essa gente tava aqui ó no meio da sacola que eu comprei pra eles daqui ó comprei pra colocar nele eu não sei o preço que é acho que é 4 e pouquinho gente aí eu vou colocar aqui nele me dê certinho é engraçado porque eu lembro de ter tirado a coleira do greg agora bom não lembro né mas vou ver se eu compro ela também ó como é safado ó deixa eu colocar nele ele tá estranhando gente mas ó tá bem folgado não tirei aqui o negócio aqui é que é elástico ó aqui é elástico mas olha que coisa feia aqui de pendurada eu vou ver se arranja alguma coisa pra tá amarrando ele tá assustado não gostei disso aqui não eita tá com coleirinha que não dá nem pra ver eu vou será que eu solto mais gente ah porque olha aqui ó onde é de pôr o resto que sobra vamos ver se eu arrumo pronto aí arrumei dei uma arrumadinha mal e mal olha elastado mas é isso aí gente é isso aqui só que eu comprei eu não lembro de comprar mais nada é eu esqueci a a sacola lá no coiso porque eu falei pra uma eu dei dois reais pra Matheus comprar sorvete aí foi na hora que eu esqueci gente esqueci no balcão eu não peguei eu saí e fui embora sorte que a mulher da farmácia guardou pra mim vou lavar essa coisa aqui sorte que eu passei olhinho aqui gente olhinho da paixão aí ele no chão eu quase fiz nele eu passei e então não vai ficar tão manchado e outro não sai de casa mesmo que ficar manchado não dá nada eu pintei mesmo só coloquei uma colherzinha desde aqui de bomba e mais nada eu usei eu bem dizer todas as tintas que eu tinha aqui que tava um restinho só sobrou uma ali que é vermelha amora que eu vou ter que comprar depois tem que tá preta porque na verdade mais pra frente eu quero deixar meu cabelo preto tá então é isso aí pessoal eu tô curiosa saber se isso daqui tem a tampa e eu tenho que lavar o cabelo que eu gosto da hora não gente esse trem aí cheira ruim nem se deixar meu tempo aaa tem aqui bom essas coisas eu vou colocar um pouquinho pra casa legal coisa boa derrubei todo mundo aí todo mundo ficou com labiritite agora bom pessoal eu vou guardar esse trem agora e vou lavar minha cabeça é principalmente a ração do cachorro aqui porque esse meu gato vai pegar tá bom pessoal de novo bom pessoal aqui tá o dor flex porque eu tô sentindo de novo aquela dor que pega aqui como que eu posso mostrar gente aqui ó pega aqui foi assim que começou a cólica de rim né ó tá com um olhinho no rosto todinho ó eu volto aqui pra esse mesmo e isso aqui ó nada com uma boa louça já sai aqui não tem e aí eu acho que vou ter que cortar ela aqui porque vai vai sair já tá enfincando coisa aqui mas aí eu vou tentar lavar agora o cabelo eu vou tomar banho na verdade eu vou aproveitar tomar um banho mais tarde eu tomo de novo porque tá muito calor são cinco e pouco da tarde já já era pra ter tirado gente cinco e quarenta e três eu ia tirar cinco e meia ah não dá nada disse que para de fazer efeito né depois é isso aí pessoal então comprei essas coisinha básica que nem a vitamina eu falei que queria comprar pra mim pro Samuel eu tenho que comprar porque é três mas vou comprar outra vitamina não vou comprar essa aqui vem mais porque bom tem que ver também quantas quantidades que é pra dar a outra né porque essa daí é pra tá dando três ela é sessenta cápsulas também que nem essa essa daí é uma por dia é a mesma coisa que aquela Centrum né Centrum sei lá que passa tanto quer ver eu falei pra moço e moço e é mais caro gente oitenta e pouco reais o moço falou bem tudo que tem naquela tem nessa é tudo a mesma coisa falei então vou levar de cinquenta e nove e noventa e aí o mês que vem eu vou ver se eu compro o Samuel o que que acontece é três que é pra dar uma de manhã uma tarde uma noite e a mulher ela falou pra mim que era só de manhã ou depois do almoço e é a minha também ela falou que é pra comer pra tomar depois que tiver comido ou café da manhã almoço ou janta né como eu comi não faz muito tempo já desce embaixo e eu vou tomar uma mal não vai fazer tomara mas é isso aí pessoal que que é isso beijinho beijinho tchau tchau eu vou lavar meu cabelo e vou lavar o tapete aproveitar que mesmo que tá tempinho de chuva tá ventinho o meu cabelo olha aí o tapete tá lá em cima então pode esperar pra amanhã que eu não aí eu já faço tudo também né limpa a casa já lava tudo né vamos ver o que eu faço tá mas eu vou lavar agora o cabelo vou assistir minha novelinha que eu já perdi a alma gêmea de tarde ontem hoje e eu já falei beijinho pra gente eu tô aqui e o cravo e arroz também eu perdi mas a noite passa a alma gêmea mas não é o capítulo totalmente certinho né eles cortam um pedaço e a página da vida também passa a noite e até capítulo novo no caso a da página da vida a alma gêmea não é a tarde agora tô assistindo o clone aliás nem tô assistindo né pode falar com vocês mas é isso aí pessoal agora sim beijinho tchau e até o próximo vídeo